Chegou o momento de a gente conversar com o doutor Hugo Dallazuana, ele que é especialista na área de odontologia, batendo um papo com a gente direto de Balneário Camboriú. Tudo bem, doutor? Tudo, tudo ótimo, Vera. Prazer exaço estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gente, olha, super equipe, tá? Localizado no ponto central, a clínica, a clínica CEL, é um espetáculo super indico. E falando em super indico, eu quero saber o que você tem hoje de informações em relação à odontologia. Um dos procedimentos que mais estão sendo realmente procurados, doutor? Ô, Vera, eu acho que hoje o que mais está sendo buscado é a qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, nós estamos falando de você poder continuar até aquela mastigação, de você continuar tendo aquela autoestima, de você poder sorrir tranquilamente quando você está num ponto de família, quando você está com os amigos, quando você está fazendo uma videochamada, por exemplo. É verdade. Você poder aparecer com uma imagem e um sorriso muito bonito. Então, hoje, a odontologia está querendo aquele trabalho de recuperar aqueles estragos realizados há anos anteriores, lá pela odontologia, que era um pouco mais agressiva, se removia muitos dentes. Então, hoje, vamos falar assim, o pessoal dos 40, 50 a mais, que estão da idade, hoje vem buscar muito aquela reabilitação oral, procurando voltar a ter segurança na mastigação, que foi se perdendo com a ausência dos dentes, conforme foi perdendo, um, dois, três, quatro, cinco, às vezes uma arcada inteira. E hoje, ele já não admite mais, né? Você envelhecer, tudo bem. Agora, você perder a qualidade de vida, né? Ficar banguela, isso aí você já não pode. Então, temos que nos alimentar melhor. É um segredo lá da longevidade, o segredo de você manter uma boa saúde, começa por uma boa mastigação, você poder triturar bem os alimentos. Então, os implantes dentários, a gente chama de protocolo, são aqueles implantes com quem usa dentadura, ponte móvel, ou tem ausência de muitos dentes. Você consegue reabilitar de uma forma completa, por exemplo, toda uma arcada. Muitas vezes, a gente está falando com quatro implantes, cinco ou seis implantes, né? E onde você consegue devolver é mastigação? É mastigação. Mas não é só a questão da mastigação, né? Nós estamos falando da questão da estética, da autoestima, né? De você se olhar no espelho e você gostar de você, de você estar se amando e se sentir bem. Verdade, doutor. E muitas pessoas, às vezes, ficam anos com uma prótese dando problema, com uma ponte dando problema, com uma dentadura, gente. Dando problema. Trazendo um monte de situações para a gengiva. Ele é especialista na área, ele sabe da periodontia, ele sabe muito bem disso. Gente, existem protocolos, então, que facilitam horrores e que realmente traz outra vida para o cidadão, né? É uma forma muito prática, né, Vera? Porque existe uma dúvida muito comum. Poxa, eu preciso fazer um implante para cada dente, que eventualmente está faltando. Não, você consegue hoje fazer essa ponte fixa, né? Esses dentes fixos e existe até uma técnica chamada all on for, ou seja, tudo em quatro, né? A gente consegue reabilitar um paciente, muitas vezes, que tem ausência de osso, né? Essa é uma técnica que tem essa indicação. Então, o paciente vem, já tem uma certa idade, falta osso. Nós podemos evitar, dessa forma, até um enxerto ósseo. Através de quatro implantes. E aí você tem doze dentes fixos, né? Até o primeiro molar. Então, você consegue devolver aquela... Toda a função, toda a função, né? É toda aquela coisa boa de ter uma dentição forte, saudável, né? Doutor, venha visitar a gente aqui em Florianópolis. A gente tem muito o que conversar. E agradeço demais a sua participação hoje. Clínica Céu, direto de Balneário Camboriú, com o doutor Hugo Dallazulano, aqui no programa da Vera. Gostei da dica, tá? Muitas pessoas precisando, sim. Até uma próxima, doutor. Obrigada. Muito obrigado, Vera. É um prazer enorme. Nós já conversamos, né? A gente já se conhece há tantos anos. Meu dentista, várias vezes. Vários procedimentos já. Muito obrigada. Eu que agradeço. É verdade. Toda família, é verdade. Uma benção. Conheço muito, gosto muito. Assina embaixo.